Ângelo Rodrigues recebe na área de costas e toca para Matheus Gonçalves, que dribla o marcador e bate na saída de Rafael e vai para fora. Num jogo de muita transpiração e pouca inspiração, Ângelo recebe cartão amarelo por falta em Ferreirinha, o que gera uma confusão entre os jogadores. Uma chance de ouro para o Goiás aos 39 minutos. Wellington recebe na área, limpa a marcação e bate no canto, mas a bola vai para fora. Com pouco espaço para jogar, o jeito foi tentar de longe. Natan arrisca, mas Rafael defende de novo com segurança. Aos 50 minutos do primeiro tempo, confusão na saída dos jogadores e comissões técnicas dos times. O final do primeiro tempo, 0 a 0. Aos 41 minutos, Michel Araújo recebe na área, gira e bate forte no canto. Tadeu voa e defende. Ufa! Escanteio é cobrado a partir dos 48 minutos por baixo. A bola sobra para o Wellington e na linha da pequena área. Ele domina e bate, mas manda por cima do gol. Aos 50 minutos, Alain Franco e Thiago Galhardo se estranham e a torcida começa a atirar objetos no gramado. Arboleda e Rafael disseram que teriam sido atingidos. Na sequência da confusão, o atacante do Goiás, Thiago Galhardo e o zagueiro de São Paulo, Alain Franco, são expulsos. Na sequência dos 53 minutos, Rafinha também leva cartão amarelo. E aos 56 minutos, o jogo continua parado e passa do tempo de prorrogação. Com os nervos alterados dentro e fora do campo, o juiz decide terminar a partida. Fim de jogo? 0 a 0. Com o resultado, o Goiás está eliminado da Copa do Brasil. Fim de jogo.